E debalando esse cara, hein? Vou comprar outro avante. Tô sem máscara e tô sem revive, se tiver um aviso. Ó o cara aqui, esse cara aqui! Maluco, eu só... Ele reclamou, ele reclamou que eu tava de tonto. O time dele tá aí na frente. Ah, ele veio trazer máscara pra mim, entendi. Ah, amigo, amigo. Amigo, obrigada. Gente, cheguei aqui, hein? Você foi de balão? Ixi, volta, pula pra cá, Akazemide. Vou soltar o Vand. Derrubei um, derrubei um aqui. Ah, Akazemide, você é louco, velho. Ó, pulou, pulou, pulou. Um pulou. Vamos dominar aqui em cima, domina aqui em cima, domina aqui em cima. Tô chegando aí. Tem cara da casa da vovó marcando a gente. Tô com cuidado. Aviãozinho nele. Tem uma casa de munição aqui. Nossa, mais outra. Toma um aviãozinho então, Jack, se você quer. Ó, tá dando um hit lá no cara da casa da vovó. Tirei colete, tirei colete. Nossa, velho, tem de abril, velho. Tão subindo aqui, tão subindo aqui. Tá sem colete, tá sem colete de novo. Pela estrada. Pera o último, bora. A gente nem ajudou ele. Eu tô tirando todos os coletes, caramba. PQD, PQD. Caiu aqui na compra, na compra. Caiu aqui embaixo. Quer arrochar nele ou não? Não, deixa aí. Aqui a gente tá na vantagem. Cuidado da casinha vovó, cuidado da casinha vovó. Ó, aqui é um bom lugar onde eu tô. Só que acho que não... Caiu gente ali no... Tem cara ali, ó. Ah, tem casinha vovó também. Derrubei, derrubei lá em cima. Se tiver ataque, manda. Não tenho. Eu tenho. Ó, uma surpresinha pra ele. Posso ver não? É. Ó, uma surpresinha pra ele. Ó, tem cara subindo. Pulou. Então confirmou aqui o que gosta. Que louca, gente. Nossa, eu tirei placa dele e não caiu, mano. Eu tô com um ponto positivo. Tô com quatro. É, mas esses caras da casa da vovó aqui... Ó. Ei, vamos ficar aqui em cima. Fica aqui em cima, rapazé. Bora, 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 bora. Foi mal, foi mal. Nossa, os ataques. O ataque veio na gente, mano. Agora fodeu. Entra pra dentro, entra pra dentro aqui. Cléfica embaixo, hein. Tô subindo, tô subindo, subindo. Vamos passar. Boa. Zero kills, rapaziada. Eu tô com zero kills. Pega a máscara aqui, ó. Máscara aqui dourada aqui, ó. Dos caras aqui, ó. Máscara dourada, máscara dourada. Tô aqui na... Eu tô na caixa de munição aqui, ó. Se quiserem. Não, tô de boa, tô de boa. Tô cheio de aviãozinho. Bora, bora, bora. Não, vai ter que ir adiantar, galera. Vocês mataram todo mundo? Ah, gente, vai ter que subir, hein. Subir prisão, tá, rapaziada? É prisão. Não, vai ter que subir aqui, rapaziada. Toma, robinhozinho aí, ó. Trouxe. Fiz lá, fiz lá. Tentou. Só ignora, só ignora. Bora pegar essa exposição aqui da prisão. É que eu... Top 5, rapaziada. Deixa a gente pegar essa. Prisão, prisão. Vamos prisão, vamos prisão, vamos prisão. Eu vou morrer aqui. Peguei uma assistência. Ó, cara aqui, 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 aqui. Deitei, deitei. Voltou pra lá. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Fechou pra... Fechou pra gente aqui. Tô safe, tô safe. Caralho. Estão aqui comigo. O cara entrou na frente de coisa, mano. Tem outro em cima. O cara entrou na frente de coisa, mano. Será que eu tenho que atirar? Top 3, tá ótimo. Tem outro em cima. Agora Campera, pra ganhar. Deixa os caras se matar, pão. Lindo, lindo, lindo. Tem que comprar um combo na loja. Tem que comprar um combo na loja. Tem que comprar um combo na loja. Compre, compre, compre. Não, 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 não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem. Os caras estão tudo indo na direita. Lembra que você tem fumaça? Joga uma fumaça aleatória, qualquer coisa. Acho que eles são tudo esquerdo. É 1v1. É 1v1. É 1v1, tá? Pega a posição melhor. Vai lá pra cima do prédio. Tem nem como, velho. O cara tá embaixo aí, velho. Ele tá embaixo. Tô marcando alguma coisa aí. Toma cuidado, toma cuidado. Não fica andando muito, não fica andando muito. Olha, deixa ele ir. Ele tô... Ele virou, eu na casa, eu na casa. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ele vai ter que sair. Ele vai ser por baixo, eu acho. Ele tá tomando gás, ele tá tomando gás. Vai ser por trás. Recarregou as duas armas? Ele tá aí na frente, ele tá aí na frente. Recarrega. Acaba com isso. Tá com máscara lendária, ele vai morrer, cara. Você deixa ele morrer no gás. Fica com outra arma, outra arma, outra arma. Não, não, não. Essa arma é pra longe, o cara vai ser do teu lado aí, mano. Não, não, não. Ele tá aqui, pô. Ele vai ser da tua direita. Tá lá embaixo. Agora ele vai ficar desesperado, ele vai vir atrás de você. Não, deixa ele ir, deixa ele ir. Ele vai ficar desesperado. Você vai ganhar pela máscara. Só marca o rapel, só marca o rapel. Ele ouviu você subir, ele não vai... Ele não vai querer... A não ser que ele vá na loja. Não desce. Ó, ele vai vir na loja, ele vai na loja. Ele tá na loja. Ah, não tem ataque, velho. Você ajudou o cara. Fica aí. Mira pra cima. Mira pra cima. Não, ele não comprou não. Ele foi comprar máscara. Não tem mais, a loja tá desativada. A loja tá desativada. É nossa, porra. É nossa, é nossa. Joga essa fúria de batalha no chão. Joga essa fúria de batalha no chão. Não sei se ajuda. Espera mais no final. Espera pro final. Pronto. Pronto. Daí. Vamos, caralho. É isso aí, porra. Morreu. Morreu assuixiado. Mas cara lendária salvou, porra. Vamos por no difícil? Tá muito fácil, cara. Que isso. Olha a humildade, Facada. Que isso. Se humilde, mano. Só vou jogar lobby que tiver carmesim. Se não tiver carmesim, eu vou quitar. Facada falando lá no Platina 3 antigamente. Caralho aí, carmesim. É muito difícil de tretar. Tô matando carmesim. Wipando todo mundo nessa porra. Finalizar, finalizar carmesim. Essa skin do Ciclope aí é pica, filho. Cara, eu acho que eu matei um cara nessa partida. É isso que importa. Pô, mas tu deu mais dano, pô. Nem vi. Mas é rasgando o PQD, né? Pra ganhar assist, ó. É, filho. Mano, aquele maluco que me matou de ram 7 ali. Caraca. Agora puxa aí. Pegou diamante ou não, Paulo? Não. 125 pontos. Não é por nada não, hein, rapaziada. Mas quase 200 pontos aqui. Eu viro diamante 2, hein. Porra. Eu também, eu também. Foi diamante 2 já. Faltam uns 200 e poucos pontos pra pegar diamante 2. Não, você acabou de virar diamante, cara. 131 pontos. Falta só 500 agora, 600. Hum, falta 70 pontos, velho. É agora. É agora, pô. É agora. Falei. Vou por todo mundo do diamante aqui, hein, pô. Um top 2 aí. Pô, a cara tá carregando todo mundo, velho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, uma kill, que lixo. Mas 7 assiste. Isso que importa. Ganhei 159 pontos, né. Porra, ganhei 131. Eu matei mais, né, velho. Ah, tô achando que vai ser lobby dos top 250, hein. Eu matei mais, né, claro. Vai ser lobby dos top 250 agora. Se aparecer, cara, top 250 já sabe, né. Só avisar que eu quittei. Certeza vai aparecer um lobby difícil, hein. Um lobby difícil só deu vitória. Só os times que ganhou. Porra, é verdade. 70 pontos, né, Paulo? 67, né, pra ser mais exato. Pô, mas a gente ganhou uns 500 pontos hoje já, hein. Pra mais. Porra, papo reto, filho. Duas vitórias, né, pô. Só os dois vitórias a gente já é 300 pontos. Cara, duas vitórias a gente fez uns 4 aí top 2 aí. Cê bobia era 3 top 2. Três top 2, duas vitórias. Cinco foram quase... ... Ixi, Bronze 1. Tá bugado pra mim aqui. Platina 3. Depois dessa partida eu vou reiniciar o jogo pra pegar o... Senão vai ficar todo mundo aparecendo bronze pra mim. Bronze 1, véi. Não, tá bugado, tá bugado. Tem que reiniciar o jogo. Tá mudando a coroa. É até bom que desse a gente mate os carmesis e a gente não soque. Tá bronze 1, véi. Tá bugado essa porra, né. Eu matei uns Platina 3 e uns Diamante 1 aqui. Eu acho que é lobby normal. Eu não tô assistindo. É. Platina 3 e... Diamante, por enquanto. Quando acabar essa partida vamos reiniciar o game, Paulo, lembra? Senão vai ficar sempre aparecendo bronze. É agora ou não é, Paulo? Você vai virar? É agora. Mais uma vitória. Que isso. Tem um Platina 3 aqui que fez uma jogadinha aqui agora no treino. Nem eu acreditei. Mas treino é treino, né? No treino aqui eu derrubo 25. Treino é treino, pô. Ó, pegando fogo. Vamos denunciar, denuncia, denuncia pra ver as coisas. Ó, Platina 3 que ganhou a última partida, Diamante 1 e Diamante 1. Ahn, Platina 3. É lobby dos sonhos. Lobby fácil. Lobby dos sonhos agora. Todo mundo com 2 skills aí. Acabou a humildade, acabou a humildade. Nossa, velho. Lobby inteiro ela caiu aqui. Nossa, mano. Meu Deus do céu. Irmão não tem nenhuma. Deitei um lá, vai de longe. Que zoeira, velho. O cara subindo aqui, pocada. Ixi, to voltando, to voltando. Seguei. Ahn, filha da puta. Costas, filha. Tava cheio de gente aqui trocando tiro, filha. Vou botar a cara ali. Vou cair com vocês, vou cair com vocês. Eu acho que abrirei todas as placas. Ah, dois, 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 dois. Dois aqui. Voltei, voltei, voltei. Não, não. Cai no túnel. Dá pra cair, dá pra cair. Não, cai no túnel. Não dá. Tem dois times aqui, eu só tenho pistola. Tem três times aqui, velho. Tem gente de barco. Tem muito. Tem gente de barco. Tá. Tá. Tem uma pistola e um sonho aqui só. Um sonho de matar oito, né? Tô com o Vant. Tô com uma Strikers 2 aqui. Voltou pra Vant. Tem gente aqui na frente, eu acho. Cai no banheiro, cai no banheiro, hein. Tem ninguém não, pode ir. Tô aqui, tô aqui sim. Tô com duas armas full aqui, ó. Mandei um ataque aleatório. Vai que derrubar alguém. Por mim eu volto contra o center. Os caras não eram tão bons assim não. Porra. Eu perdi merda. Pegaram rapel aqui, hein. Pegaram flaca aqui. O cara do control center já vai morrer. Já vai... A gente já puxa essa outra caçada aqui. Ah, falta um pouquinho pra gente fazer o loadout. Cadê o cara? Da onde, da onde? Da onde, peixe? Tá. Deve dar o dinheiro do loadout, hein. Já, 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 já. O problema é que tem muita gente em cima aquizão. Tem muito cara em cima. Ah, viagem. Tem outro cara aqui já marcando a porra do meu loot. Lá no cantinho, no cantinho do cantinho mesmo. Que horrível, cara. Tem cara aqui em cima. É, o cara do meu lootinho. É, o cara do meu lootinho. Tem um time ruxando lá, não. Tem um time ruxando lá, não. Tem um time ruxando ali, não. Ah, não. Olha o loadout. Filha da, hein. Acho que eu vou lá no loadout, meu, cara. Tô vendo o que fazer, não. Cinco placas, tô na merda. Eu tenho cinco placas. É top 10, é top 10. Vamo pro vantinho, vamo pro vantinho. Comprei, comprei. Vou soltar o dinheiro que vocês compram aqui. Aqui, ó. Já tô com vantinho. Tem dinheiro na loja. Compre um vantinho, ó. Eu tô com ataque. Isso. Já vamo sair daqui, que aqui é muito aberto. Que é horrível ficar aqui. Comprei dois vant. Comprei dois vant. Show. Vamo sair daqui, vamo sair daqui. Perigoso aqui. Vamo pra cá. Vamo pra onde? Vamo pra cá aqui, ó. Calma, que eu só preciso... Calma, deixa eu ir até aqui também. Quer ir pra onde? Nossa, já tem nove times, já tá. Aqui não tinha vantinho, já tá. Cadê a... Cadê a... A... O revive? Tá ali em cima, ó. Tô com caixa de plate. E aí, ó. E vai ver, ó. Será que eu solto um vant ou não? Vou soltar porque eu tô com dois vant. Vai, solta porque eu tô com... Só pra gente ver. Eu tô com um vant e um ataque. Olha, ó. Tamo bem safe aqui. Vamo limpar todas essas faixas que tem aqui pra espazidinha. Qualquer coisa, isso é safe. Tô com seis. Só pra gente fazer outro lugar pra resetar. Eu vou, eu vou pegar munição aqui, ó. Recarregar o aviãozinho aqui, ó. Pois é, vem sim. Carrega o aviãozinho ali. Vou carregar. Ficar com quatro. Grande R, o tio no ar. Cara, tá todo mundo camperando, pelo jeito. Tem nove times e os cara tão muito longe do outro, ó. Tá todo mundo camperando, velho. Os cara não quer perder ponto. Menos 36 pontos e vocês... Menos 24. Marca aquele... Ó, o loadout tá ficando marcado eterno, né? Marca aquele carrinho lá. O esquadrão inteiro tá na zona segura. Alguém não pegou o loadout lá? Eu peguei, eu peguei. Não, mas por que ele não sumiu? Eu não sei. Eu não peguei não. Eu não peguei porque... Tinha pego lá... Ah, ele tá só... É que ele tá azul aqui pra mim. Não pego lá atrás. Não, pô. Ele não tá lá não. Pra mim pelo menos não tá. É... Não tá mesmo, mas tá aparecendo azul pra mim. Tá bugado, tá bugado. Tá bugado, tá bugado. Bu, chegou... Foi feito ontem, cara. Tem que dar um crédito. É... Tem cara... Tem cara aqui, ó. Caixa d'água. Tem um só. Um sniper. Não, não tem como ver ele. Tá bem no meio da caixa d'água. Cadê os tirinhos só pra ganhar assist? Deirou o DOT em cima da prisão agora, mano. É, caçadinha. Puxar essa caçada lá embaixo ou não? Puxa, puxa, puxa. Cara, acho que o esquema é a gente dominar esse bagulho aqui. Esse lugar aqui. Não, pô. É muito aberto lá, velho. É muito aberto. Ali tem munição, mano. Dá pra gente ter cada e fumaça, qualquer coisa. Mas acho que a zona não vai virar por aí, não. Vai virar lá pra cima, lá pra prisão. Eu tô com o Vant. Será que soltamos ou vamos esperar um pouco? Eu vou soltar. Puxa, tem um bunker aqui? Tem, mas eu sempre me perco e morro afogado. Não entrei. Eu vou soltar a caçada aqui. O Vant. Ó, tem uns caras ali no barco. Tem uma galera que fica escondida aí até o final, sabe? Ó, o cara tá vindo aqui, ó. Bora pegar esse cara aí, cara. Todo mundo de máscara? Pra máscara revive, time. Pra máscara revive aí. Ó, pegaram o balão, pegaram o balão. Trói o balão, trói o balão. É os caras lá do barco lá, ó. Você quer o Vant? Não, não, não. Vem pra cá. Soltei o Vant. Olha esse lugar aqui, Casimiro. Que Red Glitch. Comprar o Vant ali. Comprar o Vant ali. Caralho. Vou pegar esse daqui. Comprar logo aí pra aproveitar a promoção. Não consigo soltar. Não consigo soltar. Comprar revive aí. Comprar revive aí. Comprar revive aí. Soltei um Vant. Comprar revive, Casimiro. C. Com máscara. Vocês querem mais Vant? Vocês querem o loadout? Não, não. Vocês querem o que? Comprar um Vant e soltei. Isso. Só mais um. Comprar máscara pra você. Comprar máscara pra você e... Revive, revive Casimiro. Ô, Paulo. Olha aqui, Paulo. Vem aqui. Olha esse Red Glitch aqui. Uma arma apoiada aqui, ó. Não tinha, né? Essa... Rebirth Eyes é de 80, né? É de 80, né? Deixa eu ver se não tem ninguém aqui, né? Eu chego dando coroiada, né? Vai que tem alguém ali dentro. Vai fechar pra nós. Vamos confiar. Vai vir a segunda vitória. Nossa. Nossa, por que que eu fiz Vant? Sem querer, ó. Mete click, mete click. Dá nada, dá nada. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho os... Recarrega os... Aí, ó. Fechou pra nós, pô. Lá no túnel, velho. Aqui, aqui era o túnel, hein? Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Deixa os caras se marcar. Caixas de suprimentos reabastecidas. É melhor... Pra fazer o máximo de dinheiro aqui pra gente tentar... Ah, tem self aqui, tá, rapaziada? Pega, pega. Fica com dois self. Foda que eu já tô com oito aviãozinhos já, mano. Não tem nenhum mais espaço, posso. Ah, a gente já vai ter que usar. Fique tranquilo. Tô tentando lutear o máximo aqui, cara, também. Cara, deve tá todo mundo dentro da prisão. Fiz ataque de monteiro já. Pode... Pode que a gente não tá fazendo muito ponto, né, mano? É, não tá matando, né? É, não tá matando, né? Nossa, oito times só. Opa, alguém tomou dano, eu joguei aquela... Ai, caralho. Comigo, comigo, comigo. Compre ele, compre ele. Consegue, consegue, consegue vir? Ah, eu soltei o vant, foi mal. Eu que soltei o vant. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. É só um, velho. Ou deve estar de ghost. Não, não, não. Tá vindo, tá vindo. Já levei na coronhada, já levei na coronhada. Ó, tá mirando em mim, me ajuda, me ajuda. Mostra, mostra, vem aqui. Tá aqui, tá aqui. Ele mandou ataque, ele mandou ataque. Deitei, 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 deitei. Deitei. Tá deitado lá. Mas eu tô filmado. Ó, ó, você manda as costas aqui, tá vendo? Aqui tem gente, ó. Agora eu vou querer aquele selfie. Cuidado que eu tomei tiro aqui. Caraca. Os caras estão adiantando, velho. Recarrega a sua massa, recarrega. Vamos pela prisão, vamos pela prisão, vamos pela prisão. Aqui, ó, tem embaixo, tem embaixo. Cara, dá pra pegar essa casinha aqui, ó. Não tem uma casa. Aqui, aqui é safe, rapaziada. Vamos se encontrar nesse muro aqui, ó. Tem cara aí na prisão, pô. Tá, mas daí a gente tem cover. Tem cara embaixo da prisão. Fica aqui atrás da minha, ó. Tem sniper aqui, ó. Ó, tem sniper aqui, ó. Eu tenho um ataque... Ataque de... Manda, manda o ataque. Os caras estão melhor posicionados ali em cima. Vamos ter que dar uma volta. Tá aqui em cima os caras estão. Os caras estão aqui, ó. Estão na prisão aqui, ó. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Estou em cima de você, em cima de você. Prisão, prisão ainda tem. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui que estamos safe. Jogar atrás do caminhão. Deitei lá em cima. Ó, tem um cara aqui comigo! Tem um cara comigo aqui! Tem um cara comigo aqui, rapaziada! Calma, 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 calma. Solta a vant, solta a vant! Eu não tenho ninguém, né? Eu não tenho, eu não tenho. Não tenho, eu não tenho. Eu não tenho, eu não tenho. Estou ali, eu não tenho, eu não tenho. Estou ali, eu não tenho aqui, rapaziada. Tô olhando, tô olhando, não tem ninguém não. Olha aqui no mapa, mano. Ele correu pro buraco, correu pro buraco. Eu vou dar volta pros caras. Fica no buraco. Fica com a facada, dá uma segurada aí, pô. Fica ali com o casimito. Fica ali com o casimito. Segurando, segurando aqui, ó. A facada é pra sala, facada. Tem gente na direita. Facada na direita, cuidado com a cara na direita. Facada, desce, facada. Desce tão túnel, desce tão túnel, tão tudo túnel. Eu sei que tão túnel, eu sei que tão túnel. Manda aviãozinho, manda aviãozinho. É a gente, é a gente. Passou, passou um. Eu dei dano, dei dano. Eu dei dano. Cuidado! Cuidado! Tem uma supernauta, tem. Eu chego, eu te acabei, eu te acabei. Rasguei, rasguei, rasguei ele. Matou, matou. Voltou, voltou. Tá aqui, ó. Eu acho que tem um cara aqui embaixo que eu vi e passa, hein. Já era, matei. Boa! Boa, rapaziada. Ele tava dando volta no caminhão, velho. Ele tava dando volta no caminhão, velho. Pode pegar. Coloca no edifício. Esse maluco tava comigo mó tempão, cara. Olha lá, onde é que ele tava? Eu tava dentro... Olha lá! Pô, esse smoke preto é muito roubada, cara. Que isso? É nada, pô. Você viu que eu vi o cara? Eu vi o cara da fumaça, velho. Sem precisar matar. Mano, ele tava sapateando do meu lado, mano. Mas de longe da cabeça. O cara foi naquela hora, mano. De longe da cabeça. Não compreendi. É duas vitórias seguidas, é isso, mano? Vai ficar um foguinho vermelho agora? É diamante? É diamante, Paulo, não? É diamante. Tem que ser, mano. Tem que ser, mano. Tem que ser, mano. Tá muito fácil. Coloca no edifício, cara. Isso era bot? Que a gente tava enfrentando. É bot log. Bot log. Apesar que essa partida tem que aparecer camper pros três. Que a gente só camperou essa porra. Ah, porreto, cara. Ah, cara. Mas não tinha muito o que fazer, né, cara. Infelizmente. Eu tava vivo, ou como assim? Morreu, mas passa bem, caralho. É os mesmos caras que teram com a gente antes do Bad Wolf. Matei seis, velho. Só isso. É... É Dima? É Dima, não é Dima? No final ali foi tenso, hein, velho. O ataque que eu joguei ali com os caras saindo do túnel, os caras ficam em choque. Porra, como é que aquele maluco não caiu pra mim ali? Caralho, esses cem pontos. Falta... Ó lá, ficou vermelho agora. Não é mais foguinho agora. Agora vai cair com os top 150. Agora é diamante. Agora é diamante. Agora é diamante. Caralho. Eu ganhei noventa pontos, ó. Cara, falta cem pontos. Falta cem pro diamante dois aqui. Cento e cinco. Vamos, gato. O Paulo, cara. O Paulo pegou, o Paulo pegou o diamante. Pegou? Peguei. Pegou? Ah, então, rapaziada, vou ter que sair agora. Ahhhh. Eu só tava querendo, pô. Mano, sério, de verdade, eu tô jogando desde dez horas da manhã, mano. Não dá nada, eu também. Pô, mas aí, mano, vou ter que sair aqui agora de quatro horas, pô. Pior que eu também vou parar as quatro. Vou buscar a minha mulher. Vou sair daqui a pouco também. Então, já vamos parar. Vamos, saideira, saideira. Saideira, pô. Saideira, então. Porque a gente já cai com os top 250 e já se livra. Pô, mano, eu tô tão feliz agora aqui, cara. Tô tão feliz agora com essa chaminha preta, é vermelha aí, pô. É. Então, fomos em busca da Azuzinha. É, Azuzinha. Não tem, acho que essa é a máxima. Caraca. Acho que esse é a máxima. Tão deixando a gente sonhar, Paulo. Tão deixando a gente sonhar. Eu morri uma vez na partida e apareceu morreu, mas passa bem. É, porque você foi o único que morreu na partida. Nós não morreu. É, acho que foi isso. Nós não morreu, não morreu. Deitamos só 12 bonecos. Nós camperamos a partida inteira. Mas a gente tá jogando certinho, se posicionando bem e tal. Pô, cara. Por isso que é bom, mano. Agora vai você fazer isso. Qualitório. Bem isso. Porra. Acho que a gente tá puxando. Agora vai vir os caras brutos aí. Mas não. Vai não. Os caras de pauzinho, do carai. Vai cair só as amebas. Vai cair só as amebas. Eu vou sair dele, velho. Não aguenta mais não. Eu vou ter que sair daqui a pouco. Eu vou banhar ainda. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Mata os caras aí pra ver o nível.